Maicon Abertura com o Juninho Para a encosta, ele tenta o cruzamento Para a entrada, dá-lhe o chute GOOOOOOOL Do Figueirense A Luiz Bem lembrado de mesmo Olha o passe feito O giro no canto GOOOOOOOL Do Santos Roger Gaúcho O Vasco perdeu em casa para o Cruzeiro Olha a chance, olha a chance A Luiz GOOOOOOOL Do Figueirense A Luiz De novo 31 Primeiro tempo de jogo GOOOOOOOL